Música Verão chegando, hora de colocar o biquíni, colocar o maiô, mas tem que ser uma coisa elegante, que fique bacana, não é? E aqui na Uber a gente encontra o maiô pro tipo físico certinho, não é? E uma coisa que a gente cuidou esse ano, Carmen, foi comprar os maiôs que fossem tipo tomara que caia, sabe? A gente vai falar sobre isso, porque isso é muito importante pra quem usa maiô. Porque elas não gostam, entende? Eu também não gosto, porque fica marcando, entendeu? E aqui tem essa opção de pegar o seu local. Eu que uso maiô, eu também gosto de atras, ele fica... Bem tipo um colando, né? Eu acho que fica bem bonito. Lindo. E esse nós temos em turquesa e preto, tá? Aqui, esse preto aqui tem esse... É que lindo que eu tô achando. Isso aqui veste. Aqui tem esse tipo drapeadinho do lado, que dá uma disfarçada também em tudo, né? E também com a mesma proposta, inteirinho atrás. E a gente se sente bem segura, não é? Mas tem o maiô sem bojo também, pra quem não gosta. Esse já é sem bojo, ó. Com o mesmo modelo atrás, tá? Olha aqui. Esse aqui a gente pegou uns tamanhos bem grandes, gente. Esse aqui a gente tem até os 54. E é uma dificuldade, não é, Lili? Olha que estampa linda. E essa estampa eu achei maravilhosa. Achei linda essa estampa. Tem o outro ali que tem o bojo. Esse tem o bojo. Tá? E atrás é a mesma coisa. Adorei esse estampa. Tu viu que linda? Linda. E essa a gente tem biquini também, depois a gente vai mostrar. Esse aqui eu achei lindo. Olha que bonito. Achei lindo mesmo. Né? Também o mesmo estilo. E um decote bom pra... E aqui, ó, eu gosto muito desse, quando tem esse aramezinho aqui, porque eu acho que ele dá uma estrutura bem boa no seio, né? Ele firma bem e põe o seio bem no lugar. Eu acho que fica bem interessante. Essa estampa também é super bonita, parece um animal piso. Esse é pra que ela já gosta do decote. Mas ele é bem firme, ó. Bem firme. Tem isso aqui, ó, atrás do sutiã, porque é bobagem, não é? E também não fica tão decotado. Quando eles não têm isso aqui, não é, Lili? Porque o seio não fica com... E ó, como ele tem bastante aqui, ó. Ele não fica aquela coisa toda. É só o recorte. As gurias aqui sabem tudo. E esse aqui também é no mesmo estilo, ó. Também fica assim, aberto. Mas só aonde não aparece a dobrinha, né? Agora vamos pros biquinis. Vamos lá. Aqui, e esse aqui é sem bojo. Olha que estampa bonita. Ele aqui tem um detalhe, ele prende bem o seio, uma coisa que fica... Ó, e essa lateral ali, guarda, também deixa o seio bem bonito, bem estruturado. E as gurias já receberam lingerie também. Também. E a calcinha, ó, não é muito grande. Eu acho um tamanho perfeito. E essa calcinha eu achei linda. Eu achei linda essa aqui. Que recorte. Eu me apaixonei por essa estampa, né, Karen? Linda essa estampa. Esse aqui é sem bojo, ó. Também, ó, mais ou menos o mesmo estilo. Lindos. Essa aqui também dá uma graça. Ah, ficou um maiô pra trás. Ah, olha. Mas a gente mostra agora. Olha aqui, ó. Também é o mesmo modelo, gente. E ele tem a mesma estampa. Cara, e isso aqui eu acho que no final de ano, isso aqui serve a mesma como um bumbum. Tu põe uma calça bacana, tu entra um rebeio onde vai passar na praia, né? Porque já tem em cima. Olha aqui, ó. Viu que amor pra esse franzidinho? A mesma estampa. Isso aqui eu acho que te esparça tanto. Eu adoro esses franzidinhos. Acho que fica super bonito, né? Esse já tem bojo. Bem estruturadinho, né? Esse aqui, como é um... A gente pode compor também, ó. Ah, uma coisa, gente. Também os biquínis... Vem de separado. Vem de separado. Isso é muito bom. Não separado só o sutiã. Mas pode pegar a parte maior do que você acha. Sim, trocar. É, trocar. Tu compra o conjunto inteiro, mas tu compõe. Esse aqui, aqui em cima, é o preto branco e embaixo o preto. E esse é todo com estampa. Então, por exemplo, assim, ó. Eu poderia comprar esse sutiã com essa calcinha. Tá? E aqui inverter. Perfeito. Porque a maioria das pessoas, ou é um pouquinho maior embaixo, ou menor em cima, ou maior em cima, menor embaixo. Então dá pra fazer esse jogo. Lembrando que as meninas têm cartas, têm camisões, vestidinhos que dá pra botar por cima. E aquela bijuteria de acetato, que é super legal pra ir pra beira da praia, não é? E os lingerias, outro dia a gente mostra, porque tão bonitos também. Tá? Então ficou pro próximo programa. A Uber fica aqui na 24 de outubro. Veste até o tamanho 54, do ladinho da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Veste até o tamanho 54, do ladinho da igreja Nossa Senhora.